Fala barbeirada de plantão, beleza? Nesse vídeo nós vamos ver a diferença entre a GTX e a T Outline Pretinha e a branquinha Nós vamos ver as quatro principais diferenças entre uma e outra Então galera, essa é a GTX, lindo design né, pretinha E essa daqui é a T Outline Já vou explicar o porquê de ela estar aberta aqui Bom, existem quatro principais diferenças entre a GTX e a Outline A primeira diferença está na cor delas A GTX veio com a capinha preta Enquanto a Outline era branquinha com o botão vermelho Mas na GTX eles trouxeram ela toda em preto, apenas com a lâmina prateada A GTX também possui um fio bem mais grosso Um fio bem mais resistente, mais difícil de quebrar Ele tem esses frisos aqui Olha o cabo da Outline, é liso Mais fino Mais mole Outra diferença É a lâmina delas A lâmina da GTX, ela tem mais abertura que a lâmina da Outline É uma lâmina mais aberta, olha só a abertura dela Agora olha a da Outline Tá vendo? A diferença para a abertura de uma para a outra A GTX tem mais abertura A Outline tem menos abertura E a última diferença entre elas é o motor A GTX, ela vem com 12 watts de potência Pode ver ali, olha 12 watts de potência Já a Outline, ela tem 10 watts de potência Em questão de estética e peso, elas são bem parecidas O tamanho delas é o mesmo E o peso delas é o mesmo O nível de ruído delas é praticamente o mesmo Aí você me pergunta Por que que a Outline tá aberta? Nos Estados Unidos é muito comum você ver a Outline com o case aberto Nesse caso aqui O amigo que me emprestou a Outline Ele preferiu não abrir a parte de baixo Porque ele costuma segurar ela bem rente à lâmina Com o dedo bem rente à lâmina Então se ele tirasse essa partezinha do case aqui Ele teria mais dificuldades em segurar a máquina Mas nos barbeiros americanos A maioria deles elimina essa parte também Porque fica mais fácil de você ajustar a pressão da mola Que é nesse parafuso Enquanto a minha aqui, porque ela tá fechadinha ainda Eu tenho que desmontar toda a máquina Pra conseguir ajustar a pressão da lâmina A dele já não Ele já tem o parafuso da pressão da lâmina exposto E outro grande ponto favorável Quanto à retirada desse pedaço do case É você ter mais visibilidade na hora de traçar Quando você tá traçando ela aqui, por exemplo Essa parte aqui Ela te impede de enxergar o que tem embaixo E quando ela tá aberta Ela te dá visibilidade de onde você tá traçando Entendeu? Então essa é a grande vantagem de você fazer o recorte no case É a visibilidade e a fácil manipulação da pressão da mola Então se você ainda tem dúvida Quanto à GTX e quanto à Outline Essa veio preta Veio com uma lâmina com a entrada para o cabelo maior Ela também tem o cabo dela mais reforçado Mais grosso E mais difícil de quebrar E ela veio com 2 watts a mais do que a antiga Então eles aumentaram a potência Aumentaram a abertura para o cabelo Dificultaram a quebra do cabo E trouxeram um visual mais neutro Então é isso aí Essas são as diferenças entre a GTX e a T-Outline Se ficou alguma dúvida ainda Comenta aqui embaixo Se você gostou do vídeo Deixe o teu like Favorita o nosso canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva que vai ajudar muito Beleza? Até o próximo vídeo Valeu! Nós vamos ver as quatro... Nós... Nós vamos ver as quatro... E aí Eu vou ver as quatro... Legenda por Sônia Ruberti